E eu consigo justamente fazer essa remoção da cárie para poder fazer a minha restauração adequada, mas sem trazer um risco para esse dente de ter que fazer um tratamento de canal ou qualquer outro tipo de problema. Você já deve ter escutado eu várias vezes falar que a adesão é uma questão de estratégia. E dentro dessa estratégia, uma das coisas mais importantes que tem é a remoção da cárie. E ela não é só importante para você evitar de ter que fazer um canal, de você evitar uma exposição de polpa. Não, não é só por isso não. É porque você removendo a cárie da maneira certa, você evita fraturas do seu dente, porque você vai manter ele mais resistente e você também melhora a adesão. E exatamente isso que a gente vai falar hoje, a gente vai falar sobre zona do selado periférico. Que é uma técnica de remoção de cárie seguindo os princípios da odontologia biomimética, aonde você vai não só remover o tecido careado, mas você vai remover o tecido careado certo. E vai deixar o tecido que possa remineralizar, evitando com isso vários problemas para o dente do seu paciente. Então a gente está aqui com uma situação inicial, um dente que tem uma restauração falha muito grande, um dente 26. Uma restauração de resina composta, não sei se foi tentativa de fazer um bloco, ou se foi feito uma bolinha e apertada com o dente, mas realmente é uma restauração falha, com presença de cárie e a gente vai precisar fazer a remoção dessa restauração e fazer uma prótese nova. Então vamos lá. Depois que a gente remove toda aquela restauração, e foi muito fácil remover, porque como a adesão dela estava bem ruim, ela já foi pulando ali do dente, a gente tem essa situação. Então a gente consegue ver várias áreas de cárie nesse dente. A gente percebe aqui uma grande região de cárie aqui nessa distal, a gente tem uma quantidade de cárie aqui nessa região mais profunda, também tem um pouquinho de cárie aqui perto do término, da ponta da cúspide, e tem cárie aqui também nessa região. E dá para perceber nessas regiões que aqui tem cárie ativa. Mas não é que tem cárie ativa que a gente pode sair metendo uma broca e removendo tudo de uma vez. Por quê? Porque quando a gente tem um tecido careado, a gente pode separar esse tecido careado em duas regiões, uma região mais superficial e uma região mais profunda. A região superficial é um tecido que foi alterado pela presença da cárie, ou seja, ele sofreu um processo de desmineralização, ele está completamente amolecido esse tecido, mas ele também está contaminado, ele tem bactérias nessa região e ele não tem mais como se recuperar. Mas essa dentina que ela está modificada e está contaminada, ela é uma região muito superficial. Ali, logo embaixo, você tem um tecido que ele está sim modificado, por conta da presença da cárie, ele já sofreu um processo de desmineralização. Então, por exemplo, se você botar uma cureta, você vai sentir que ela é um pouquinho mais amolecida, mas ela não está contaminada. Ela tem a possibilidade de remineralizar. Então, você pode fazer a remineralização dela se você fizer a remoção correta da cárie nessa situação. Então, o que a gente precisa fazer aqui? O que é a zona do selado periférico? É remover o tecido careado, remover a dentina, que está alterada e está contaminada, mas deixar a dentina, que não está contaminada ali embaixo, e em volta dessa região mais profunda, onde tem esse tecido alterado, mas não contaminado, a gente tem que criar uma zona, uma área totalmente livre de cárie. Então, é uma zona de cerca de 2 a 3 milímetros, que vai envolver ali a região do término, do término mais 2 a 3 milímetros, que ela vai ser totalmente livre de cárie e só ali na região central, onde tem o maior risco de exposição pulpar, a gente vai deixar esse tecido que ele está alterado, mas não está contaminado. Quando você deixa o comentário e dá o like, é muito importante. E faz enorme diferença para o canal. Então, vai agora e deixa o seu like. Valeu! Então, o que a gente vai acabar fazendo? A gente vai criar uma área totalmente livre de cárie. Então, por exemplo, ela vai pegar toda a margem da nossa restauração, cerca de 2 a 3 milímetros. Então, ela vai pegar aqui toda essa região. Então, toda essa área aqui amarela, ela tem que estar completamente livre de cárie. E assim que a gente começar a fazer a remoção dessa dentina, que ela está contaminada, a gente vai deixar só a dentina, que ela está alterada e não está contaminada, que são as áreas mais profundas da nossa cavidade. A gente vai acabar deixando uma área com um pouquinho de tecido, que ele está alterado ainda, mas não tem problema, porque ele não está contaminado. E o restante, a gente vai fazer uma limpeza completa, principalmente nessa área amarela, onde tem que ser a nossa zona do selado periférico. E como a gente vai identificar essas regiões? É sair pegando a broca e fazendo o desgaste? Não! Tem a maneira certa de fazer. E a maneira certa de fazer é utilizar um evidenciador de cárie. Então, com o evidenciador de cárie, aplicando ele, eu vou ter essa situação. Eu vou pigmentar completamente o meu dente. E depois que eu lavar e secar, eu vou conseguir identificar, pelas diferenças de tonalidade do meu evidenciador, eu vou conseguir identificar o tipo de tecido cariado que tem ali, o tipo de alteração da dentina que tem. Então, por exemplo, nessa região aqui, eu tenho um pouco de tecido que está alterado e contaminado. Aqui também, eu preciso fazer a remoção, nessa região aqui, onde está bem escuro. Agora, nessas outras regiões aqui, onde tem um tecido um pouco mais claro, não é uma região que ela está contaminada. A gente consegue identificar a pele por essa diferença de tonalidade do rosa. Porém, eu preciso criar uma zona de selado periférico nessa região. Então, nessa região, eu vou limpar completamente. Eu vou fazendo a remoção de cárie, aplicando novamente o evidenciador, sempre aplicando o evidenciador num tecido completamente seco, aguarda alguns segundos, lava, seca bem e avalia como ficou. E daí, você vai fazendo essa sequência de remoção até chegar numa situação igual a essa que a gente vai ver aqui agora. Então, aqui, eu já tenho a minha zona de selado periférico, que está toda nessa região aqui, totalmente limpa. Aqui, eu tenho um pouquinho, uma fratura que acabou tendo durante a remoção da cárie. Acabou tendo uma fratura ali da margem. Então, eu vou ter que tomar um pouco mais de cuidado na colocação de uma matriz para levantar essa margem que ficou subjendival. Mas eu tenho a minha zona de selado periférico em toda essa região aqui. E na região onde tem uma cavidade mais profunda, eu fiz a remoção deixando só o tecido que está alterado, mas não está contaminado e ele ficou aqui em algumas regiões. Então, dessa maneira, eu não tenho risco de exposição da minha polpa. E eu consigo justamente fazer essa remoção da cárie para poder fazer a minha restauração adequada, mas sem trazer um risco para esse dente de ter que fazer um tratamento de canal ou qualquer outro tipo de problema. Só para você poder visualizar também outras situações clínicas, a gente tem também aqui, por exemplo, esse dente aqui. Esse aqui também, que é o molar. Por acaso, o mesmo paciente, né? Geralmente, vem de dupla ou de trio esses problemas. E aqui foi removido a restauração e você vê aqui um tecido extremamente cariado. Ah, está fácil. Já pega a minha broca de baixo aqui, saio metendo a broca no dente para fazer a remoção de tudo. Não. Coloca o evidenciador, lave e seca para você identificar. E fazendo essa remoção com o evidenciador, você vai ver que vai chegar um momento onde você já fez toda a remoção do tecido contaminado, que não precisa ir além. E isso, quem vai mostrar para a gente, é a característica da pigmentação do evidenciador de cárie. E é muito importante a gente criar essa zona desse lado periférico. Vamos supor aqui uma situação onde a gente tem um dente, uma dentina, que ela está contaminada assim, mas está muito próximo à polpa, com um risco muito grande de exposição. Você tem que lembrar que a primeira coisa que você fez lá atrás, antes de fazer o isolamento absoluto, você fez um teste de vitalidade. E você confirmou que não havia nenhum tipo de inflamação pulpar. Porque se tinha algum tipo de inflamação pulpar, aí tudo muda. E a gente tem que combater essa inflamação pulpar para evitar que ocorra uma necrose. Mas se não tiver nenhuma alteração pulpar, e estiver numa situação como essa, o que você vai fazer? Você pode até deixar esse tecido que está contaminado, porque o risco de exposição é muito grande. E quando você consegue esse selado periférico, você consegue fazer essa limpeza muito grande dessa região ao em redor dessa área que você acabou deixando, você consegue fazer uma força de adesão muito grande nessa dentina dessa região. Claro, utilizando o adesivo correto, o Optimum de FL, e fazendo o protocolo correto desse adesivo. E dessa forma, você vai evitar a progressão da cara e desse tecido. E com isso, você vai evitar que tenha algum problema. Então, vamos ver essa situação aqui. Depois que eu fiz toda a remoção de cara, eu faço a limpeza desse substrato, e faço o preparo para o meu onley aqui, para o meu ovo, e nesse caso, olha o que eu tenho aqui nesse dente. Eu tenho toda a minha área do meu selado periférico, que está aqui em volta. E nessa área mais interna, mais profunda, eu tenho alguns pontos mais profundos, mas todos já livres de um tecido contaminado. Então, eu não tenho risco de ter uma necrose, de ter uma pulpite depois, no caso desse dente. Não, eu protegi ele, e eu vou ter... Aparece um solzinho feliz, né? Um solzinho feliz de óculos. Olha o narizinho. E eu vou ter aqui, nesse caso, nessa remoção de cara que eu fiz, eu vou conseguir proteger esse dente, não só conseguindo uma adesão melhor, mas também mantendo a vitalidade dele por muitos e muitos anos. E depois de feito toda essa remoção de cara, eu vou dar sequência na questão do meu preparo, fazendo o selamento imediato, e fazendo a restauração de base, e vou ter esse tipo de preparo para o meu onley, onde eu tenho a minha margem de esmalte, e tenho toda a minha dentina protegida. Ali embaixo está o meu tecido, que eu fiz a remoção de cara, mas deixando parte do tecido que ele estava com uma certa desmineralização, mas não estava contaminado, e dessa maneira eu evitei a exposição por par, mesmo numa cara que estava muito, muito profunda. Ó, vamos ver mais uma situação aqui, ó. Aqui nessa região aqui oclusal, eu tenho uma área até rasa aqui, com um pouco com uma cara. Nessa região mesial aqui, ó, eu já tenho uma cara aqui, ó, bem ativa, também no término, e pegando já essa parede axial, e com uma cara que dá para ver que está ativa. Então, como que a gente vai resolver isso? Então, esse caso também foi feito um preparo para o onley, fazendo a remoção seletiva da cara, e criando o selado periférico, perceba bem, ó, como é bem nítido, essa minha zona de selado aqui, ó, como ela fica bem evidente, para você poder enxergar aqui, ó, toda essa área de término, com esmalte e dentina, ela é minha zona de selado, e ela está totalmente livre de cara. E eu tenho o quê? Eu tenho algumas áreas um pouco mais profundas, que foi mantido um tecido alterado, mas que não está contaminado. Ou seja, eu não vou ter risco de uma inflamação pulpar, de uma progressão desse tecido cariado, e acabar tendo problemas futuros na restauração. A partir dali, eu simplesmente vou dar sequência no meu preparo, fazendo a adesão, fazendo a base para fazer o onley. Inclusive, se você quiser saber como que eu faço isso, é só clicar num desses vídeos que está aqui do YouTube, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Valeu!